A partir da meia-noite, a tendência é amanhecer. Vai começar a chibata! É uma sangre da mão elétrica. A Luísa, ele quer te matar. Morre antes, vai me dar gosto da ele. É o peixe do jumeiro! Apreciem, espectadores, uma forte discussão motivada pela disputa de mais macho do sertão. Os outros são de marmota, de japonês? É chinês, mãe. Shaolin. Chinês? Parecia favas contadas, um campeão já consagrado. Mas, vindo do que xadá, surgiu um cabra invocado. Eu tive uma visão. Foi uma visão premonitória. Aquela coisa molhadinha de fiar no... Não, não, não. Ali é supositório. O circo já está armado. É tabefi sabacu e o Shaolin do sertão encontra o seu mestre do pungifu. A pedra trinca, o ferro amassa. E homem que é homem, tem que quebrar a capaça. Machado de açúcar. Tabra de sangue no olho. Mas ele não irá sozinho. Ajudado por fiolho, Jesus dirá o caminho. O que ele ficou pra assombrar uma casa de quatro quartos, né? E agora, com sustância, está se achando o garanhão. Preparado que só ele desafia o palentão. Eu acho que eu vou dar baixa logo na carteira dele. Coragem ele tem. A sopa de confusão de ar. A sopa, a sopa, a pela da gai. Esta confusão melonha não se resolve no grito. Fábio Goulart é uma dora. Edmilson Filho, um silito. A bicha vai morrer de tanta apanhada. Fafi Siqueira é a genitora. Bruna Ramu, a donzela. Marcos Veras, sua paixão. A boiça. Que diabé é isso, doidinho dos pão? Dedé Santana, o pai dela. E o samurai é o Falcão. O nome desse golpe, sei, brincadeira. É do mesmo diretor. Lá de Cine Hollywood, Albert Gomes. Que comprou essa história very good. Ele se embuxa, mestre. A roda é gostosa. Cala de cilinho. Este é o Chaudim do Sertão. História pra se lembrar. Nós DJ ainda e voltando nessa linda quixada. É você. Segura aí a minha. O Rinal Lindo Sertão. Breve nos cinemas.